O Ceará de qualquer maneira, exige o time do Flusão, acerta o pé aí, Caio Paulista, pica o direitinho da grande área, ele domina, olha pra área, ainda Caio Paulista vai pra jogada individual, ó, levou pra perna canhota, entrada da área, vem cruzamento pelo alto, olha o Cano! Cano! Muito, mas muito, mas muito obrigado! Imediatamente, faço um L, cara! BOOOOOOOL! É, é meu Flamengo! É pro cara que é eterno! Eu comemoro assim, ó, hoje eu comemoro assim, ó, é pra você, Fred, pra sempre, em nome de toda a imensa torcida tricolor, o Fluminense é gigantesco, é um dos maiores clubes do E você Fred, compete por ser o maior ídolo da história desse clube, pra muitos é o maior ídolo da história do clube E o gol do Cano, que faz o L, hoje é pra você, eu comemoro assim ó, Fred, Fred, é pra você, pra sempre Fred, Fred eterno, German Cano, muito, mas muito, mas muito obrigado cara hoje O planeta pulsa, em três cores, o Fusão é gigantesco cara, German Cano, eu vou fazer o L também, tamo junto German Cano, bate, bate, bate no peito de desafio Eu sou o Fusão galera, uma honra estar aqui hoje, uma festa que eu nunca vi cara, eu nunca vi nesses últimos anos de Maraca, que festa sensacional German Cano, coloca no placar da transa, o Fusão tem um, o Ceará tem zero, o Natalino não é o Breno Moncete Praia!